Piauí estava ali representado de A a Z, Livaldo, porque a presença maciça de prefeitos, de personalidade, de inúmeras autoridades e de convidados, pessoas que se inscreveram, mais de 3 mil inscritos, então realmente um evento digno de todos esses prefeitos que merecem, que vêm aqui atrás de conhecimento, de informação para aperfeiçoar as suas gestões e aplicar esses conhecimentos ao longo dos próximos 4 anos. Parabéns, mais do que nunca, nosso chefe Jesus Filipe, pela ideia do Congresso das Cidades. 218 prefeitos se inscreveram para o Congresso das Cidades e já compareceram no primeiro dia do evento, superando todas as expectativas. A repórter Indira Gomes conversou com muitos deles. Todas as estradas levam ao mesmo destino. Os caminhos de todos os prefeitos se cruzam no Congresso das Cidades. Do extremo sul ao litoral, de leste a oeste, políticos experientes e gestores estreantes vieram para uma troca de conhecimentos enriquecedora. É um evento que vai trazer grande, grande vulto, assim, em termos de gestão para os nossos municípios. Eu acredito que a gente vai tirar lição aqui do Congresso da Cidade. Nós somos um estado de 224 municípios, todos, a maioria, carentes. E se não buscarmos informações, planejamento, orientações, sem uma gestão bem organizada, planejada, fica mais difícil ainda. O evento surpreende pela grandiosidade nos números, pela variedade dos temas abordados, pela qualidade das palestras, mas também, claro, pelo volume de participantes. No primeiro dia do Congresso das Cidades, já estão escritos 3.040 representantes de todos os municípios do Piauí. E nada menos que 218 prefeitos. Para comportar tanta gente, foi montado um verdadeiro centro de convenções. A solenidade de abertura foi transmitida simultaneamente para mais três auditórios. O espaço externo da sede da Federação das Indústrias foi todo adaptado para recepcionar os gestores e seus assessores, atendendo aos interesses de cada um, com a exposição de assuntos e também de produtos e serviços. Nós, principalmente prefeitos de primeiro mandato, precisamos ter conhecimento realmente dessas novas leis, dessas novas regras da administração pública. Então, a gente está aqui para ter conhecimento, para ver a melhor forma de conduzir o município. Municípios como o meu, que sobrevivem de FPM, ou fomentam o empreendedorismo, ou vivem simplesmente de pessoas vivendo e dependendo de uma prefeitura, vivendo em volta de uma prefeitura e as pessoas têm que aprender a caminhar sozinhas. Seja na área fiscal, seja na área educacional, seja na saúde, serve de parâmetro e todos os prefeitos devem estar presentes por isso, esperando que venha uma novidade que possa contribuir para a nossa administração. Em três dias, serão 26 palestras, uma mesa redonda, 21 temas e workshops, as experiências de sucesso, a legislação, as possibilidades de financiamento, as parcerias. O Congresso das Cidades vai além de agregar conhecimento, diversas instituições públicas e empresas privadas recebem os gestores e assessores para uma boa conversa. É o caso da Codevasf, da Caixa, da Funasa, do Sebrae, da própria FIEP e do governo do estado, que instalou sete secretarias num estande. Se você não começar a fazer parceria com o governo estadual, governo federal, deputado estadual, deputado federal e senadores, nós prefeitos hoje, com recurso próprio do nosso município, nós não vamos para conta nenhuma. É importante para desenvolver, principalmente, a região do sul do estado, uma região muito sofrida por causa da seca. Então, eu acredito que, com certeza, um evento como esse é de fundamental importância para todos. Fechar negócios, firmar parcerias, trocar informações, compartilhar experiências, aprender a gerir, implantar as novidades. Mais que um evento, o Congresso das Cidades é um marco diferencial para a administração de muitos municípios. A gente tem algumas dificuldades no início da gestão, no qual a gente tem que estar sempre se aprimorando para a gente poder estar desenvolvendo um bom trabalho, uma boa gestão para o nosso município. Obrigado.